Foi perto das 9 horas da noite na PR-182. Essa picape seguia sentido a Francisco Beltrão quando bateu na traseira desse caminhão. Com um impacto, o carro capotou e pegou fogo. O motorista, morador de Santa Isabel do Oeste, conseguiu sair antes que o carro fosse tomado pelas chamas. Ele sofreu ferimentos leves e foi encaminhado por populares até o Hospital de Santa Isabel. O caminhão estava carregado com soja e seguia para uma cerealista. A pista ficou interditada e filas se formaram nos dois sentidos.